Boa noite a todos, cumprimento a mesa que preside esta sessão, vereadores, servidores desta casa, munícipes presentes e todos aqueles que acompanham via internet e posteriormente pela rádio Uniara. Hoje vou ressaltar alguns assuntos que considero importante, entre eles sobre o meio ambiente e a saúde. Com os vereadores Rafael e Tainara, visitei o DAE, Departamento Autônomo de Água e Esgotos. Quem dá a devida atenção ao meio ambiente e tem interesse de saber mais sobre as ações em prol da natureza e saneamento básico, busca soluções. Busquei informações e saber sobre os serviços que a autarquia disponibiliza e realiza aos munícipes. Levei demandas recebidas no gabinete em relação aos nossos córregos, sobre a abertura e fechamento dos buracos, quando realizado concertos na rede de água e esgotos e a sinalização dos mesmos, alertando que acidentes podem ser provocados pela falta de sinalização. Tive a oportunidade de acompanhar por alguns minutos o funcionamento da estação de tratamento de água, visitar o laboratório e conversei com alguns servidores e a diretoria da autarquia, que foram atenciosos e esclareceram detalhes importantes do trabalho que realizam. Também quis saber sobre o método utilizado para tratamento de esgoto e a secagem do lodo. Nesta sexta-feira acompanhei a audiência pública sobre a atual situação do Hospital Beneficência Portuguesa, da qual me solidarizo com os funcionários que aguardam receber seus vencimentos pelo trabalho prestado e lamento o fato de termos deixado de contar com mais um hospital, independente de nos últimos anos ter sido um hospital particular, pois era uma opção de atendimento a um grupo de pessoas. Sou a favor da sua reabertura, mas é preciso que haja a compreensão que estamos falando de um hospital que encerrou as suas atividades sendo um hospital particular, mas com uma trajetória pública também. Com o seu fechamento, passamos a contar com menos leitos, independente de ser na rede privada ou público hospitalar, é uma perda. Precisamos unir forças para buscarmos e encontrarmos a melhor solução. Seguirei acompanhando e participando das ações relacionadas a esta questão. E dentro das possibilidades que o mandato de vereador e como cidadão eu puder colaborar, assim farei. Ontem estive com o prefeito Edinho e levei ao seu conhecimento demandas dos munícipes que recebia no gabinete, entre elas pedido para que o mesmo articule um posto de atendimento da região do Vale Verde para pagamentos de boletos, exemplo, um posto de atendimento bancário. Uma praça para a prática de esportes e lazer para as crianças e moradores em geral. Pedido de atenção e cuidados com o asfalto e a limpeza pública daquela região. As demandas e sugestões chegam de todos os bairros da cidade e todas temos dado o encaminhamento e levamos ao conhecimento do prefeito e respectivos representantes de cada área do governo. Desta forma, buscamos com os mesmos a solução dos problemas, acompanhamos e cobraremos as melhorias, pois é nossa função fiscalizar. Mais que apresentar projetos de leis, penso que precisamos que as leis existentes sejam cumpridas e fiscalizadas. Evidentemente que novos projetos também são importantes. Mas aproveito para pedir à população que faça a sua parte, cuidando do meio ambiente e utilizando dos serviços e espaços públicos com respeito e consciência. As mudanças acontecem quando fazemos e somos parte dela. Aproveito e menciono o senhor Abraão, que tem feito a sua parte conforme ele nos colocou aqui. Aproveito para convidar a todos que acompanham o nosso trabalho via rede social, no nosso Face oficial, assessoria Roger Mendes e temos o site da Câmara, que todos podem acompanhar o trabalho de todos os vereadores. Boa noite a todos e um forte abraço. Boa noite a todos e um forte abraço.